A casa onde às vezes regresso é tão distante Da que deixei pela manhã no mundo A água tomou lugar de tudo Reúno baldes, estes vasos guardados Mas chove sem parar há muitos anos Durmo no mar Durmo ao lado do meu pai Uma viagem se deu Entre as mãos e o furor Uma viagem se deu A noite abate-se fechada sobre o corpo Tivesse ainda tempo E entregava-te o coração A noite abate-se fechada sobre o corpo A noite abate-se fechada sobre o corpo